Um apartamento jeitosinho, dois dormitórios bem gostosos aqui na Vila Matilde, no edifício Via Vênus, né Vanderlei? Exatamente. Olha, a gente está no único que está decorado, porque a entrega é em novembro mesmo. Exatamente, nós temos a entrega para o mês de novembro, agora de 93, correto? Para você ter ideia, a gente já está em um dos apartamentos aqui, mobiliado, decorado, bonitinho para você ver. Bom, são 1.600 metros quadrados de terreno, nisso você vai encontrar o edifício Via Vênus e mais duas piscinas com deck, vestiário, imagina que delícia em dia de sol, salão de festa, salão de jogos, sala de ginástica, você que não precisa nem mais ir em academia, playground para as crianças, portões eletrônicos, guarita, três elevadores, tudo classe A. Exatamente. Agora, o mais classe A é o precinho, né? É o precinho. Vamos, 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 vamos começar do começo. Como é que a gente vai, como é que o pessoal vai comprar esse apartamento? Bom, tem alguns pontos muito importantes, correto, aqui do empreendimento Via Vênus. Você escolhe o apartamento que você vai morar. Temos ainda algumas unidades, você vai poder escolher o apartamento onde você vai morar. Ou seja, no andar que eu quiser. Exatamente. O prazo da entrega, o prazo da entrega definido em contrato, novembro de 93. Você me perguntaria, Cris, garantia. Caixa Econômica Federal é a nossa garantia de financiamento em até 20 anos, tá? Plano de financiamento, plano de equivalência salarial. A sua prestação será reajustada de acordo com o reajuste do seu salário. Isso dá a maior tranquilidade para você, né? Sem dúvida nenhuma, tá? E ainda nós temos a utilização do fundo de garantia. Você poderá utilizar o fundo de garantia na entrada, no saldo devedor, na prestação do financiamento. E teremos uma equipe de plantão diariamente das 9 às 19 horas aqui no edifício para dar todo e qualquer esclarecimento sobre a utilização do fundo de garantia. Só para você ter uma ideia como está em conta, por isso que você vai pagar por um apartamento como esse, de entrada você vai dar, entre o sinal e o contrato, 47 milhões e 350 mil cruzeiros, tá? Aí vai sobrar 36 mensais de 6 milhões e 750, tá? Que é um preço bem em conta. E na chave você vai pagar 49 milhões. O resto do saldo você pode financiar em até 20 anos pela Caixa Econômica Federal. Exatamente. Com a utilização também aí do fundo de garantia, que é muito importante. Quer dizer, gostou, né? Um apartamento gracinha, sala, dois quartos, banheiro, sabe? Tudo muito bem acabado, com um terreno com mil coisas boas, tipo piscina, salões de jogos, de ginástica, aquelas coisas que é bom a gente ter no edifício, né? É, e o aspecto, Cris, da localização. Nós estamos a 500 metros do metrô Vila Matilde. Quer dizer, a pé do metrô até aqui, são 3, 4 minutos e você está no seu apartamento, tá? E outro, isso facilita muito, né? Exatamente. E a infraestrutura da região, nós temos o Shopping Penha, o Shopping Aricanduva, o supermercado Carrefour, Macro. Quer dizer, a localização realmente é muito boa. Eu acho que você não podia perder, porque esses preços vão segurar até sábado que vem. Amanhã, aproveita que é domingo, vem dar um pulinho aqui, a visita e esse apartamento que a gente está gravando, eles vão te atender de domingo a domingo, das 9h às 19h, esse preço eles vão segurar até sábado que vem, não vai perder, hein? Rua Dona Matilde, 356 na Vila Matilde, o telefone é 581-7709, que é o telefone das vendas Nossa Casa. Você vai ser super bem atendido, eu tenho certeza que você vai curtir esse apartamento, pode ser seu, não é? Exatamente.